Bora falar um pouco sobre a audiência da estreia do programa novo do Geraldo Luiz? Confere aí, daqui a pouco eu tô de volta. Bora falar aqui um pouco sobre a estreia, tá gente, do Geraldo, porque ela marcou o quinto lugar em São Paulo e ficou mais próximo da cultura do que da Band. O Geraldo, o povo, marcou 0,5 de média e 0,8 de bico contra 1,7 da Band e 0,3 da cultura e TV Brasil que estavam empatadas. Bem, não sei como é que a RedeTV tinha de audiência antes da estreia do Geraldo, mas, de certa forma, acho que com o tempo talvez ele fique ali na casa de 1, alguma coisa, né gente? Acho que tem potencial sim. Eu vi pouco do programa, eu não assisti o programa na íntegra, mas pelo que vocês me marcaram aqui, o atentado também me marcou lá no Instagram, José Rubis também, parece que teve um apagão lá, não foi? Ah, gente, o cenário pobre, a RedeTV com tanto estúdio que faz o cenário daquele, sabe? Botou quatro dançarinas dançando, um cenário apertado, uma coisa meio brega, parece um puxadinho, sabe? Uma coisa assim, tipo, o que o Boninho faria pro Big Brother, uma coisa bem, bem, bem... Sabe, acho que precisa de um cenário maior, precisa de mais, a gente precisa mostrar grandiosidade, porque o telespectador se ligar ali e ver que é apenas mais um programa de auditório, que não tem algo diferente, talvez eles não se permitam se jogar tanto no programa. Tem que ter quadros criativos, tem que ter realmente formatos que chamem a atenção do telespectador. Eu torço pra que dê certo, porque eu acho que precisa ter um programa desse aí, nos do Ningo da RedeTV, pra chamar a atenção, porque o Encrenca dava certo, o Encrenca dava 100, 7 pontos, o Encrenca que é um programa, gente, de baixíssimo orçamento, que praticamente eles iam lá analisar vídeo, dava uma audiência tão boa daquela, que muitos programas que são bem superiores ao Encrenca, em relação ao conteúdo, não tem. Enfim, então eles precisam criar algo ali que seja relativamente interessante. Eu acho que pra um início foi bem. Bora ver como é que vai se seguir, né? Tomara que seja bom também, o resto. E aí, gente, vocês assistiram a estreia, o que vocês acharam? Comenta aí embaixo. Se é novo ou novo, se inscreve, ativa o sininho. Big beijo e se encontra em breve. Big beijo e se inscreve, ativa o sininho.